Os jogadores profissionais que tem uma sensibilidade perfeita, utilizam a sensibilidade secreta, que eu vou passar pra você no vídeo de hoje. Jogadores como Nobru, Freitas, Turzin, 2-9, tem uma sensibilidade específica, que utilizam somente em momentos importantes. E eu passo e revelo essa sensibilidade para você no meu vídeo de hoje, trazendo todas as configurações para você ficar com a sensibilidade perfeita também. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e essa configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Quem Vos Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou passar pra você uma sensibilidade perfeita, pra você estar subindo muito o capa dentro do Free Fire. Uma sensibilidade profissional, totalmente gratuita e uma sensibilidade muito chitada. E então já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, e compartilhe o vídeo com dois amigos pra você estar me dando aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique que o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas, pra você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. Logo no começo do meu vídeo de hoje, quero mandar uma sua visão especial para alguns inscritos e alguns parceiros brabíssimos do canal. Um salve para o Lucas, salvezão para o Slayer FF, um salve para o Joclipes, e um salve para o Thomas Eduardo que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou parceira que esteja vendo que ele ganhou a sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Gostante20K ou a hashtag MelhorSense, que as pessoas que mais estarem comentando, eu vou mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. Quer ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorrem todos os dias aqui neste canal? Para isso, basta você comentar a hashtag MelhorSense e colocar o seu ID logo ao lado, porque quanto mais você comentar, mais aumenta as suas chances de ganhar. E o sortudo e felizardo que ganhou os diamantes do meu último vídeo, foi o meu parceiro Salazzzzzzzz que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar aqui para você as configurações do meu vídeo de hoje, A primeira coisa que eu vou estar passando e revelando são as configurações que você deve estar colocando dentro do seu jogo, para assim a sua sensibilidade ficar boa e perfeita para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire. A primeira coisa logo de cara que eu vou estar passando aqui para você, é a sensibilidade que você vai estar utilizando no meu vídeo de hoje. E a primeira mira que eu vou estar passando aqui é a mira geral. Vou passar logo de cara a mira mais importante para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire, e amassando seus adversários. Essa aqui é uma sensibilidade específica para você estar dando vários HS e só tiro vermelho como se você fosse um hiker. Para isso basta você estar colocando a sua mira no 100. A próxima é a mira da Red Dot ao ponto vermelho. A mira da Red Dot ao ponto vermelho, você vai estar colocando ela no 95. Ela é uma mira muito negligenciada dentro do Free Fire, mas é uma mira muito importante e bastante relevante, principalmente porque ela vai estar deixando a sua mira geral mais precisa e mais boa para estar pegando HS. A próxima mira que eu passo aqui agora para você é a mira da 2X. Uma das miras na qual eu tenho mais facilidade em estar subindo capa dentro do Free Fire. Eu desejo que você tenha essa mesma facilidade e mesma tranquilidade que eu. A mira da 2X você vai estar colocando ela no 99. Ela vai estar ficando perfeita para você estar utilizando na média e até mesmo na curta distância se você quiser. Essa mira 2X do vídeo de hoje eu recomendo bastante que você utilize ela com a UMP. A UMP é uma das minhas armas favoritas de World Guard dentro do Free Fire e é uma mira que fica muito boa junto com ela, é a 2X. Então por isso eu recomendo que você utilize bastante ela. A próxima mira é a mira da 4X, que você vai estar colocando ela no 94. A mira da 4X é uma mira excepcional para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire também. Eu particularmente gosto muito de estar utilizando ela com armas de um tiro, como SVD, Carapina, C80. A próxima mira que eu vou estar passando aqui para você é a mira da AWM. A mira da AWM você vai estar colocando ela no 35. É uma mira excepcional para você estar subindo assim até de todos os tiros dos seus adversários. Para você não estar pinando nenhum tiro e se tornar aquele jogador perfeito de AWM, você sempre precisa estar colocando ela num número mais baixo do que o normal. Por ser uma mira controle total, é mais fácil de você acertar os tiros assim. Agora a mira da olhadinha, eu não vou estar passando para você. Porque é uma mira que eu não utilizo, então eu acho que eu não tenho moral para estar passando ela para você, mas você pode estar colocando no número que você quiser. Eu particularmente, como não utilizo, deixo ela zerada no meu celular. As configurações para você estar colocando dentro do seu celular e deixar a sua sensibilidade perfeita, você vai estar colocando a velocidade da escala, animação e transição da janela no desativado. Essa opção você encontra ela nas opções do desenvolvedor do seu celular. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro, você vai arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo o seu celular e voltar 3 casinhas para a esquerda. O tamanho do texto ou tamanho da fonte, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda e estar deixando zerado. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda e deixar zerado no seu celular também. E o atraso ao tocar e pressionar, ou então o atraso ao manter pressionado do seu celular, você pode estar colocando no médio. Agora, pequenas configurações para você estar colocando dentro do seu jogo para deixar a sua sensibilidade perfeita, você vai estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no precisa em mira ou controle total, você precisa colocá-la no padrão para a sensibilidade estar funcionando perfeitamente. Já o indicador de dano, você vai estar colocando no clássico. O efeito visual, se o seu celular for um pouco mais fraco do que o normal, eu recomendo que você esteja colocando ele no sem sangue, para assim você diminuir travamentos e deixar o seu free fire rodando mais liso. E o seu tipo de mira, você vai estar colocando no clássico. Quer ficar por dentro de sensibilidades exclusivas que eu passo e trago aqui para você nesse canal? Para isso, basta você se tornar um membro, clicando na opção Seja Membro. Nela, você pode me pedir a sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular, e eu sempre trago sensibilidades exclusivas na minha comunidade. Então, caso você tenha gostado de algum desses benefícios, torne-se e ajude o tencimento do canal, clicando no botão Seja Membro. Vou estar passando aqui agora para você, as melhores DPI's que ficarão perfeitas para essa configuração do meu vídeo de hoje. Ao todo, eu passarei para você 4 DPI's que ficarão perfeitas. Caso o seu celular não tenha nenhuma DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares com DPI e celulares sem DPI's. Elas servem para todos os celulares da marca Android. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi, Zenfone, Nokia Tijolão. Então, independente da marca, se for Android, a sensibilidade vai funcionar, você não precisa se preocupar, seja com DPI ou sem DPI. E bom, a primeira DPI do meu vídeo de hoje é a DPI 820. A segunda é uma DPI um pouco mais alta, que é a DPI 950. A terceira é uma DPI baixa, que é a DPI 542. E por último, mas não menos importante, temos uma DPI que é a DPI 657. E essas DPI's do vídeo de hoje, caso ocorre que você colocar alguma no seu celular e ela troque de número diminuindo ou aumentando, não se preocupe, porque não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E dessas DPI's que eu passei para você, a que ficou melhor para a minha jogabilidade foi a terceira DPI que eu passei. Caso você queira, teste todas até descobrir qual é melhor para o seu celular e para você. E agora eu vou passar aqui os melhores botões de tirar que ficarão perfeitos para essa configuração. Ao todo, vou estar passando para você 3 botões de tirar que ficarão perfeitos e que você vai estar utilizando para dar muito HS dentro do Free Fire. Antes, eu tenho uma dica que eu recomendo que você faça. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Porque assim, vai ser muito mais fácil de você se acostumar com as configurações do vídeo de hoje. Suponhentamos que você seja acostumado a jogar com um botão de tirar muito grande e eu peço para você jogar com um botão muito pequeno, você terá dificuldade em se acostumar, porque você não vai estar utilizando um tamanho apto e adequado exatamente para você. Mas se você utilizar a sensibilidade com as configurações que você já é mais acostumado, vai ser mais fácil de você testá-la e ver se você gosta. Mas bom, essa é só uma dica que eu recomendo que você faça. Você não precisa necessariamente fazê-la. É só uma coisa que eu acho que você deve fazer para você se acostumar e se adaptar mais rápido. Bom, o primeiro tamanho que eu passo para você no vídeo de hoje é o 55, o segundo é o 50 e o terceiro é o 47. Esses foram os melhores botões de tirar que eu achei para essa configuração. Desses botões de tirar que eu passei para você, o que eu particularmente achei melhor para a minha jogabilidade, minha movimentação e o meu celular, foi o primeiro botão de tirar que eu passei. Mas caso você queira, você pode testar todos assim como eu disse, então, até você descobrir qual fica melhor para a sua jogabilidade e para você. Esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito, deixa o like, ative o sininho e marque na opção todas para você sempre ficar por dentro das melhores configurações do Free Fire. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.